Olá, você que acompanha o podcast Pretoteca, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Damos início aqui a mais um episódio, você sabe que está sempre no ar toda sexta-feira, mas você pode acompanhar este episódio novo, também os anteriores em todas as plataformas de streaming e também através do YouTube, é isso, a gente não é só áudio, não é tão bem vídeo para você poder acompanhar nosso trabalho aqui com as discussões relacionadas à questão da negritude, como o nosso nome já diz, Pretoteca. E hoje, quem está na minha companhia, ou melhor, eu estou na companhia de Jordana Araújo, seja muito bem-vinda, Jo, bom ter você aqui de novo. Oi, Cíntia. Primeiro, é sempre uma honra participar do Pretoteca, discutindo sempre assuntos importantes, assuntos relevantes e hoje um assunto para lá de especial, com uma pessoa muito importante para a gente. Você já vai apresentar, mas eu já aproveito para agradecer mais uma vez o convite para tratar sobre esse assunto tão importante. É isso, a Jo, vocês sabem, fala de tudo um pouco, né? Como boas jornalistas, a gente fala de tudo um pouquinho, mas a grande cobertura que ela faz, a paixão da vida dela é o esporte, é o futebol. Ela esteve aqui com a gente no Pretoteca, quando a gente gravou com o Jairzinho, né? Ali às vésperas da... Jairzinho, furacão de 70, tá, gente? Não é qualquer Jairzinho, não. Às vésperas ali da Copa do Mundo, né? Do ano passado. E estamos uniformizadas mais uma vez. A gente estava, na vez passada, também, para falar de esporte. A gente não perde a oportunidade de usar essa camisa do Observatório Racial do Futebol. E a gente está com ela mais uma vez, porque o assunto hoje é dentro de campo, de certa forma, né? Mas é um assunto que também extrapola o futebol, né? É um assunto, como a gente vai falar, de casos de racismo de futebol, mas não só sobre eles, né? É como também são feitas ações e estratégias para fazer esse combate de racismo, não só dentro de campo, né? Uma questão que é fato, que a gente tem analisado nos últimos anos, é que esses casos de racismo dentro do futebol cresceram bastante, cresceram assustadoramente. E, claro, que a gente tem esses dados, porque eles estão recentes, né? Presentes no último relatório anual da discriminação racial de 22, né? De 2022, mas com base no ano de 2021, né, Jô? É, e esse relatório mostra que os casos de racismo no futebol vêm atingindo números recordes e se comparar com o ano de 2020, né? Só no futebol, por exemplo, a alta de casos de racismo foi de 106%. Em 2020, foram registrados 31, em 2021, 64. São números preocupantes que causam revolta e que precisam, de fato, desse acompanhamento. Exatamente. Só para a gente também continuar pontuando, em todo esse ano, né, que tem essa base no relatório, que é o ano de 2021, São 158 casos de discriminação no total e, desse total, 124 aconteceram no meio de futebol e 34 em outros esportes. E há uma tendência de crescimento, né, Jô? É, infelizmente, a tendência é que o próximo relatório, baseado no ano de 2022, tragam mais números, mais casos, porque cada vez mais os atletas estão falando, estão buscando denunciar esses casos. Então, a tendência é que o próximo relatório referente a 2022 venham com mais casos e um aumento aí significativo. Exatamente. E a parte boa, né, dessa história, a verdade é que a gente só consegue palpar, né, esses números, porque existe uma iniciativa brilhante, uma iniciativa necessária, urgente, que veio pelas mãos do Marcelo Carvalho, ele que é fundador, né, e coordenador do Observatório Racial da Discriminação, né, do futebol, e vai falar aqui com a gente hoje. Marcelo, seja muito bem-vindo, né, a gente precisou de você para ter essa iniciativa, para a gente ter esses números, fazer essa análise, o Observatório da Discriminação Racial do Futebol, que foi criado em 2014, e a gente está celebrando nove anos dele aqui hoje com a presença do Marcelo. Seja bem-vindo, viu, Marcelo? Olá, olá, Cíntia, olá, Jordana, um prazer estar aqui com vocês, e um prazer maior ainda é ver vocês duas vestidas com a camisa do Observatório. É esse trabalho, né, porque quando a gente está falando de racismo, muitas vezes as pessoas nos dizem, ah, mas isso não acontece, acontece só de vez em quando. Então o Observatório surge em 2014 para, infelizmente, a gente dar números para esses casos, né, a gente não gosta de dar nomes para esses casos, porque geralmente o nome que fica marcado é o da vítima e não do agressor. Mas a gente traz números e a gente, a ideia aqui que a gente consiga dizer para a sociedade que os casos não são esporádicos, eles acontecem e pelos números que vocês apresentaram, é quase um caso por rodada em 2021. Os números de 2022, eu vou aqui dar um spoiler, né, mas em 2022 são mais de 90 casos de racismo que a gente está trabalhando e isso é mais de um caso por rodada. Sem dúvida, a Jo falou aqui, né, que a gente vai ter realmente uma crescente, você já trouxe aqui para a gente, a gente lembra dos casos, né, do começo do ano ali na Libertadores em 2022 e é impressionante como tem se repetido casos de racismo em jogos da Libertadores, né, parece que o pessoal aqui da América Latina, nossos vizinhos, especialmente argentinos, é sempre em jogos contra times da Argentina. Eles se sentem à vontade para jogar banana no campo, para imitar macaco e a Comembol até agora nenhuma atitude. Mas eu queria voltar nesse caso, nessa sua iniciativa, nesse, da criação do Observatório, Marcelo, porque precisou de uma pessoa da sociedade, né, assim como tudo que acontece no Brasil, só com a pressão dos movimentos negros, a pressão da sociedade é que você consegue levar esse retrato, né, do racismo no futebol como o IBGE, né, que é algo que é necessário, que existe na sociedade para você pensar em políticas públicas, para fazer esse retrato do alto da sociedade, para pensar em algo para mudar de fato. Ou seja, se você não tivesse criado, dificilmente, entidades, né, do futebol ou outras pessoas responsáveis por mudar as coisas teriam, de fato, feito alguma coisa acontecer, né? É porque, infelizmente, né, o racismo no Brasil, ele é tão forte que a gente, a gente está aqui há anos denunciando o genocídio da população negra, a gente está há anos denunciando essa violência e quem está no poder parece que não enxerga isso. E aí a gente precisa dessas iniciativas quase pessoais, né, de, né, o observatório nasce numa iniciativa pessoal, num esforço pessoal para manter o observatório, e aí sim, depois a gente vai tendo esse reconhecimento. Isso é triste, né, é triste porque parece que é preciso um esforço nosso pessoal, é preciso uma angústia, né, precisa a gente lutar contra essa dor para que as pessoas nos olhem e entendam tudo que a gente está dizendo há muitos anos. Manda lá, Jô. E aí a gente, você lança, né, o relatório, passa a lançar ali em 2014 e esse documento vira uma referência. Marcelo, eu queria que você compartilhasse com a gente que está aqui no Pretoteca, como que foi a constituição, principalmente, desse primeiro relatório, né, como que foi para você, como que chegaram essas denúncias e como que foi a procura, naquela época das entidades, se é que houve essa procura nesse primeiro ano de observatório? Surge, né, a ideia principal era justamente essa, assim, que a gente pudesse mostrar para a sociedade brasileira que os casos não são esporádicos. E a gente queria mostrar os casos, ir além dos casos que ganham grande repercussão. Porque no final de semana agora, por exemplo, a gente está vendo três casos sendo comentados e o principal caso que todo mundo comenta é o caso que envolve o Flamengo, mas na Série A. Mas nós tivemos dois casos, um na Série C e um na Série D, que também aconteceram nesse final de semana. Então o observatório surge para isso, né? A gente precisa falar de todos os casos de racismo, não existe um mais grave ou menos grave. E aí o observatório começa, primeiro, a trazer todas essas denúncias para um site, para o mesmo local. E depois, lá no final de 2014, a gente conhece uma organização chamada Fair Networking, que é uma organização da Inglaterra, que ela lançou um relatório sobre os casos de racismo no futebol russo. E aí, quando eu tive acesso a esse documento, eu disse, olha, está aqui uma grande possibilidade de a gente lançar um documento igual a esse, trazendo os dados do Brasil, para que a gente consiga fazer um apanhado de todos os casos que aconteceram no ano. E mais do que isso, a gente precisava trazer nesse documento o desdobramento desses casos. Então a gente precisava trazer quantos casos aconteceram e o desdobramento de cada um desses casos. E aí, quando a gente começa esse documento, a gente pensa, bom, dá para fazer outras pesquisas aqui. A gente consegue, através desses números, perceber quem é o infrator, quem é a vítima. A gente consegue entender aonde esses casos aconteceram. É no estádio, é fora do estádio, é na internet. Qual o estado que acontece isso? Em qual região do país a gente tem mais casos? Então, esse relatório surge com essa possibilidade, né? Da gente trazer um estudo sistêmico de todos os casos que acontecem no ano. Mas, respondendo a tua pergunta, esse é um documento que surge na Europa, que a gente faz adaptação para os casos no Brasil. E teve uma procura muito grande desse documento, quando a gente lança ele, do primeiro, em 2015. E aí, cada ano, a procura é ainda maior. Por quê? Porque agora, de fato, a imprensa, e principalmente a imprensa, naquele momento, começa a ter um documento para falar dos casos de racismo. E aí fica muito mais fácil discutir racismo no futebol dentro das redações, a partir do momento que se tem os dados. E aí, depois, com o tempo, os clubes, as federações, e aí, mais tarde, lá em 2022, a CBF também vai começar a olhar para esse documento como algo importante. Então, é isso, né? Uma vitória muito importante, esse reconhecimento do trabalho do observatório e o relatório poder trazer tantos dados como a gente vem desenvolvendo. E agora, olha, quanto tempo você leva para chamar atenção, né? De fato, de instâncias maiores. Porque você falou que nasce em 2014, o primeiro documento sai em 2015. Eu lembro de ter feito uma reportagem com você, a gente fez uma reportagem ali para o Dia da Consciência Negra, no Sport TV, que eu estava ainda, fomos eu e Tiago Oliveira, e tinha sido a primeira, né? O primeiro relatório que você tinha soltado, a gente fez com base nisso lá atrás. A gente começa a chamar atenção, né? A imprensa ter atenção para esses casos, para o relatório, mas você só consegue a atenção da CBF em 2022, isso foi ontem, né? E a gente, você relatando, né? Pisando aí o tempo inteiro na mesma tecla para contar os casos que acontecem. Agora, uma coisa que você falou no começo da nossa conversa é que o futebol é apenas uma fatia do que representa a sociedade, né? Ele é um reflexo do que acontece fora dos campos, ou seja, a gente precisa discutir o que acontece dentro dos estádios, né? Dentro do esporte, porque ele é exatamente o que acontece do lado de fora na sociedade como um todo. E o futebol é uma janela muito grande de a gente discutir, né? Porque quando a gente está falando de racismo no futebol, a gente está falando de racismo que acontece conosco, comigo, com você, né? Isso. E o racismo que acontece num lugar que me espanta muito, que é as escolas. Mas se eu trago aqui um caso de racismo na escola, a gente pouco discute ele. Mas se a gente traz um caso de racismo no futebol, a gente para para discutir. O Brasil para para discutir um caso de racismo no futebol. E é ali que eu, em 2014, eu percebi a importância e necessidade de falar de racismo no futebol. Porque a gente não pode negar a força que o futebol tem na construção da sociedade brasileira. A gente não pode negar a força que um atleta tem quando ele se posiciona, seja por qualquer coisa. Até mesmo quando um atleta diz, olha, estou vendendo tal produto. Ele tem uma força muito grande de entrada principalmente nas nossas periferias. Então a gente precisa usar o esporte para falar dessas violências que nos atingem diariamente. E aí, hoje a gente está conseguindo isso, mesmo que do outro lado tenha o discurso de alguém dizendo que futebol e política não se misturam. A gente precisa sempre reforçar, né? Futebol e política sempre se misturaram na história do Brasil. São apenas um só, né? E aí, pegando um gancho nessa linha de futebol e sociedade, infelizmente a gente também tem esse lance do racismo estrutural dentro do futebol que acaba contribuindo também para o discurso racista, né? Dentro do esporte em si, a negação do racismo também, né? É uma coisa que é muito pautada por essa coisa do racismo estrutural, que é pelo fato de a gente não ter dirigentes negros nos clubes. Mais técnicos negros, né? Recentemente a gente teve o Roger Machado sendo sondado pelo Corinthians. Era uma possibilidade de ele voltar a ser um técnico de um clube da Série A, mas acabou não acontecendo por diversas questões de bastidores. Mas a gente tem essa falta de treinadores e comandantes negros dentro desses clubes. Quanto isso impacta na discussão do racismo dentro do esporte, entre os atletas, a gente vê que existe uma negação. Eu falo isso porque eu tô produzindo um trabalho pra faculdade e eu tô tendo dificuldade de conversar com as pessoas envolvidas do futebol sobre o assunto, porque eles tiram o corpo delicado, né? É um assunto delicado, é uma coisa muito complicada. E aí eu queria que você falasse disso, uma, o quanto o racismo estrutural também acaba causando, silenciando ali dentro do futebol. Tem três pontos importantes nessa pergunta que você fez. O quanto o racismo estrutural impacta no avanço do debate do racismo no futebol. Ele impacta, por exemplo, nessa demora que a gente teve de ter um trabalho reconhecido pela CBF. E não era o fato da CBF reconhecer o trabalho do observatório. Era o fato da CBF reconhecer que existe racismo no futebol brasileiro. Porque o que eu queria não era que a CBF chamasse o Marcelo Carvalho ou chamasse o observatório, mas que a CBF reconhecesse que o racismo existe no futebol brasileiro. Precisou oito anos pra isso acontecer, mas precisou principalmente a entrada de um homem negro para ser presidente da CBF, numa entidade que tem mais de cem anos, quando ela tem o primeiro presidente negro, aí o tema acaba entrando de fato pra dentro da instituição e a instituição acaba começar a falar sobre racismo. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é não ter treinadores negros é porque a gente não discute o racismo estrutural. Porque a gente não discute por que nós não temos os treinadores negros? Se nós temos uma grande quantidade de jogadores negros, se a maioria dos treinadores são ex-jogadores, por que homens negros não conseguem ocupar esse espaço na sociedade brasileira? Isso é por conta do racismo. Mas não adianta a gente repetir isso. A gente precisa que a sociedade discuta, que a sociedade nos ouça. O racismo é tão violento que a gente tem um silenciamento dos jogadores negros. Você, Jordana, tá fazendo um trabalho pra faculdade e não tá conseguindo entrevistar jogadores negros. Porque existe isso mesmo. Existe esse silenciamento. Existe essa força da sociedade, essa força dos dirigentes, dos empresários, pra que os jogadores não se posicionem. Por quê? Porque quando esses jogadores se posicionam, acontece justamente o que a gente viu acontecer com o Roger. O Roger deixou de ser contratado pelo Corinthians e um dos motivos é que o Roger era um homem politizado. Gente... E a gente tá falando de Corinthians, né? Um time de histórico politizado. A gente tá falando de Corinthians, né? Sócrates, Sosa Grande. Olha que ironia. É isso. É isso. Tudo que a gente quer na sociedade é que as pessoas sejam politizadas. Quando a gente tem a possibilidade de ter um homem negro num dos maiores clubes do Brasil, justamente o Corinthians, o clube da democracia corintiana, a gente perde essa oportunidade. Mas isso, por isso que a gente precisa reforçar, isso é por conta do racismo. O racismo não quer que as pessoas negras que tenham destaque na sociedade falem de racismo. A sociedade quer que as pessoas negras ocupem os espaços, ou não quer, mas quando as pessoas negras ocupam esse espaço, ela quer que as pessoas negras não falem sobre racismo. E a gente precisa cada vez mais ocupar espaço, falar de racismo e falar dessa violência que quer nos silenciar. Por isso é tão importante a gente discutir racismo estrutural. E aí, finalizando, se nós temos um aumento significativo das denúncias, de outro lado, nós não temos um aumento nas punições. Os números de denúncias, de punições, não acompanham os números de denúncias. Por quê? Porque nós temos um tribunal composto majoritariamente por homens brancos, que não entendem o que é racismo. E isso a gente pode resumir quando o Celsinho, caso o Celsinho foi julgado, que o homem branco disse, nós não podemos dar uma punição grave para um clube, porque o que aconteceu com o Celsinho não é um caso grave de racismo. Ou seja, ele mensurou o que é racismo para ele, e não para a nossa sociedade brasileira. A gente sabe, nós três sabemos o quanto é grave quando uma pessoa nos ataca por conta da cor da pele e por conta do nosso cabelo. Mas um homem branco disse que aquilo não era um caso grave de racismo. É, porque não está na pele dele, né? E isso que você falou sobre o judiciário, a gente está falando aqui da justiça desportiva, mas está aí do lado de fora, né? Na justiça comum, na sociedade. Inclusive, eu até resgatei uma fala que eu tinha tirado uma foto de um livro que eu estava lendo para fazer uma pesquisa e tirei uma foto desse trecho que o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, ele falou o seguinte, temos uma justiça tipicamente de classe, mansa com os ricos, dura com os pobres, leniente com o colorinho branco e severa com os crimes de bagatela. Meninos da periferia com quantidades relativamente pequenas de drogas são os alvos preferenciais do sistema. Então, se até um juiz, um homem branco que está nessa posição privilegiada está reconhecendo, então assim, a gente já vem falando isso há muitos anos, então está na cara que realmente, enquanto quem estiver comandando esses espaços forem pessoas brancas, a gente realmente não vai ter quem senta na pele para conseguir mudar as estruturas. Agora, você falou desse problema social que está fora de campo também, né, Marcelo, Jô, do silenciamento de nós pretos. Quando a gente chega num lugar, olha, você tem que baixar a cabeça, porque se demorou tanto a chegar lá, você não pode perder esse lugar, não pode perder esse emprego, né? E isso acontece com os jogadores também, porque, cara, o cara vem de uma família, muitas vezes, né, as trajetórias são parecidas com muita escassez, aí o cara chega no topo, se ele faz uma reclamação. E um caso que a gente não pode esquecer, o Aranha mesmo falou isso várias vezes, ele foi vítima de racismo e ele disse que pagou com o posicionamento dele e com a própria carreira, né? O cara foi simplesmente apagado, a gente lembra lá de trás, o PC Caju é um militante, sempre foi um militante, foi taxado de chato, de insuportável, ainda é taxado até hoje. Então, você vê que é um problema muito grande social, no geral, como se a gente não pudesse, por muitos anos estudando, e vivendo na pele, a gente não pode ter voz, né? Não pode se revoltar com aquilo que acontece no dia a dia, né, Marcelo? Eu ouço muitas vezes nos bastidores, pessoas que me dizem assim, ah, o fulano está certo quando ele se posiciona de racismo, porque ele falou de racismo uma vez só e ele nunca mais falou de racismo. O Beltrano é um cara chato, porque ele sempre fala de racismo. Então, essa sociedade quer nos dizer quando a gente tem que se manifestar. Essa sociedade quer nos dizer quando a gente tem que se posicionar. Essa sociedade que diz que nós somos homens e mulheres negros raivosos, na verdade, essas pessoas não entenderam nada, porque a gente quer justiça. Porque se a gente quisesse vingança, o Brasil estava em chamas. Essa é a grande coisa que essas pessoas precisam entender. Que se aquela frase do Jonga fosse uma frase verdadeira, muita gente estava sendo queimada hoje. Mas é uma frase, é uma metáfora. É apenas para que as pessoas entendam a nossa dor. E repetindo, né? A gente quer justiça, a gente não quer vingança. Se a gente está falando de racismo, se é cansativo para as pessoas nos ouvirem, essas pessoas precisam entender o quanto é cansativo e doloroso para nós sofrer racismo quase todo dia. Porque tirar os pés, sair de dentro de casa é saber a possibilidade imensa de a gente sofrer uma violência de racismo. Totalmente. Só lembrando que o Marcelo, além de um homem negro retinto, ainda mora no sul do país, né? Do Rio Grande do Sul. Então, imagina as maiores violências que ele não deve ter sofrido num estado majoritariamente branco. Agora, a gente falou dos treinadores, né? Eu juro que eu fui em um por um da séries A e B para, assim, ter certeza de que eu não estava enganada, de que não tinha ninguém comandando, nenhuma pessoa negra comandando, né? Os times no momento do Campeonato Brasileiro. E realmente, gente, não tem. A gente teve essa chance, né? A gente teve essa chance do Roger, como a Jordana falou, você também falou. E a gente, por exemplo, tivemos o Cristóvão, que não sei por onde anda, confesso, né? Cristóvão Borges, também o Jair Ventura. Marcão. Marcão. E o Marcão é um exemplo clássico que eu quero citar, porque ele está no Fluminense há muitos anos, né? Apagou todos os incêndios possíveis. Quando o treinador caía, ele ia lá, ganhava campeonato. Tem a confiança dos atletas, do clube, do jogador, mas esse cara nunca teve uma chance de ser efetivado. É como se esses lugares de liderança não fossem para a gente, né? E volta na questão que a gente estava trazendo aqui, que a Jo levantou, de termos majoritariamente jogadores pretos que não têm essa oportunidade, essa chance de ocupar esse lugar educacional, né? Esse lugar de liderança que é o lugar de um treinador. E a gente já ouviu falar, por exemplo, que o Roger Machado não consegue se destacar no trabalho porque ele não é uma liderança. Porque sempre nos colocam essas possibilidades, né? O homem negro não consegue liderar uma equipe. O homem negro não tem inteligência emocional para suportar uma pressão. E aí quando falam do Roger Machado que ele não tem liderança, eu fico pensando, gente, se o Roger Machado foi capitão de todos os clubes, times que ele passou, se ele não tem liderança, quem tem? Então, assim, é sempre essa grande desconfiança para nós, homens e mulheres negros, se a gente pode desempenhar esse papel de liderança. E aí acabam não nos dando essa oportunidade. Porque a questão sempre é essa, assim. Não é que a gente não consegue chegar no espaço e mostrar qualidade. Não é dada a possibilidade de a gente chegar nesse lugar. E só um parêntese, que é uma coisa que a gente precisa pensar hoje, que é uma coisa muito legal da gente fazer um trabalho, um estudo. Hoje na Série A, a gente tem o Wanderlei do Xemburo como treinador do Corinthians. A gente sempre disse que a gente nunca teve um treinador negro na seleção brasileira. Mas o Wanderlei do Xemburo já treinou a seleção brasileira. Então, muita gente diz, não, para aí, gente. Vocês não estão corretos na análise. O Wanderlei do Xemburo está nesse lugar. A grande questão e a grande pergunta que eu gostaria de fazer para o Wanderlei do Xemburo hoje é, Wanderlei do Xemburo, você é um homem negro? Você se intitula o único treinador negro da Série A hoje? Porque a gente precisa também que as pessoas entendam que não basta olhar para uma pessoa, olhar ela com algumas características de uma pessoa negra, se ela não se entende como negra. Esse é o grande exercício do racismo no Brasil. Muita gente tem os traços, mas muita gente não se identifica como uma pessoa negra. Assim como o contrário, né? A gente está vendo muitas pessoas que não têm a menor característica de ser negro, mas que vai lá participar de um concurso público para a cota e diz, não, eu sou negro porque minha avó era uma mulher negra. Então, no Brasil, a gente precisa dar essa auto-identificação, a gente precisa desse debate. Hoje eu gostaria muito de ouvir do Wanderlei do Xemburo, que se ele se considera o único treinador negro da Série A. Agora, Amar, falando na parte constitucional, recentemente, a ministra Aniele Franco, da Igualdade Racial, ela anunciou uma medida de combate ao racismo no esporte, em parceria com o Ministério do Esporte. Você participou da elaboração desse programa? Você foi convidado? Teve, surgiu algum convite? Se deu, como é que isso aconteceu? Posso só acrescentar a sua pergunta, Jô, houve a aprovação da Lei Geral do Esporte pelo Senado, vai agora a sanção do presidente Lula. Dentro dessa lei também tem ali espaços para o combate ao racismo no futebol, a discriminação no esporte. Queria saber também se, por acaso, você teve alguma participação também nessa formação dessa lei, Marcelo. Eu vou começar pela segunda pergunta, que é sobre a lei. Quando o Senado discutia a necessidade de incluir a questão racial na lei, eu fui convidado para ir até Brasília, apresentar os dados do observatório, os números que o observatório tem, e aí fiz uma fala no Senado para que a questão racial fosse colocada na Lei Geral do Esporte. Então, o observatório, o Marcelo Carvalho, enfim, participaram dessa construção da Lei Geral do Esporte. E aí também é preciso dizer aqui que aos 45 do segundo tempo, teve um deputado que quis aprovar a Lei Geral do Esporte, tirando a palavra racismo, tirando a palavra homofobia, tirando a palavra machismo, ou seja, não queria que essas palavras estivessem presentes na Lei Geral do Esporte. Isso também é uma violência, isso também é não entender o quanto a gente precisa repetir a palavra racismo, raça, para que a gente fale e para que a gente não tenha mais essa chaga na sociedade brasileira. sobre a questão do que está sendo feito hoje no Ministério do Esporte e da Igualdade Racial, eu sei que está sendo conversado em Brasília para que exista um programa e uma ação de combate ao racismo no esporte. Não estou por dentro do diálogo que está acontecendo entre os dois ministérios, mas fui convidado para participar de um evento que vai acontecer em Brasília no dia 24 de maio, que é o, se eu não estou enganado, é um encontro geral nacional do esporte, onde também vai ser discutida a questão racial. Então, eu fui convidado para estar, e pela informação que eu recebi, parece que nesse evento vai ser falado sobre esse programa e o observatório vai ser ouvido. Essa é a informação que eu recebi. De fato, somente no dia 24 eu vou saber do que se trata e tomara que o observatório e outras iniciativas da entidade civil sejam convidados para fazer essa construção. Tomara. Vou até trazer uma atualização aqui, dessa questão que a Jo levantou com o Ministério da Igualdade Racial. Eu conversei com pessoas do Ministério e eles disseram que estão em fase de reunião desse grupo de trabalho junto com o Ministério dos Esportes, também o Ministério da Justiça, para desenhar esse plano de ações desse programa. E é uma fase em que eles estão articulando conversas com as confederações esportivas, torcidas organizadas e jogadores que já passaram por casos de racismo. Essa é a parte que a gente mais precisa. Você trouxe a questão dos jogadores que pouco falam, mas a gente, aos poucos, Marcelo, está tendo uma mudança de postura desses jogadores. Aquilo, quando a gente fala que os casos de racismo não aumentaram, eles estão sendo mais televisionados ou filmados, já que cada um tem o celular para ser testemunha. Mas também eu queria saber se você sente uma mudança, de fato, na postura dos jogadores, especialmente dos da nova geração. A gente teve aquele caso num jogo contra o Fortaleza, se eu estiver enganada, vocês me corrijam, Flamengo e Fortaleza faz um tempo, Gerson se posicionou fortemente, é um cara que não costumava levantar a voz em certos momentos. Até tivemos aquele protesto lá do PSG, quando o Neymar também se revoltou. Então, até jogadores que a gente não esperava tanta postura estão entendendo que a voz deles, como o Marcelo disse aqui, o cara que influencia tanta gente no planeta inteiro que eles precisam se posicionar sobre esses assuntos. E a gente falou aqui de dois jogadores de clubes grandes, até mundialmente conhecidos de alguma forma, mas a gente também precisa dessa postura dos outros que às vezes não estão nesse lugar de holofotes tão tamanho, né, Marcelo? É, só para complementar a tua colocação, o caso do Gerson foi num jogo entre Flamengo e Bahia. Isso, era um jogo contra um time do Nordeste. É. Obrigada, Miguel. Isso, quando ele alega que o Índio Ramir chamou ele de macaco nesse jogo. Uhum. De fato, a gente está percebendo, ao longo dos anos, uma quebra de incidenciamento dos jogadores. Cada vez mais é possível perceber que jogadores de futebol estão denunciando o racismo que eles sofrem em campo ou que um torcedor daquele bancada gritou uma ofensa racial. Isso é uma grande diferença. Porque lá no começo, o racismo era denunciado por um torcedor ou pela imprensa. E quando o jogador era questionado sobre isso, ele muitas vezes negava o ato racista ou dizia que não queria mais falar a respeito. Então, de lá pra cá, a gente viu o Gerson denunciar, a gente viu o Edenilson do Internacional denunciar, a gente viu diversos atletas denunciarem. Qual é o problema? O problema é que, geralmente, não basta a denúncia desse atleta. Nos dois casos que a gente está falando agora, tanto do Gerson como do Edenilson, a justiça absolveu os acusados dizendo que não tinha provas que eles ofenderam. E na internet, muita gente diz assim, ó, vocês viram como o Gerson mentiu? E aí eu sempre digo, gente, a justiça não disse que o Gerson mentiu. A justiça disse que não tinha provas pra punir o acusado. Assim como no caso do Edenilson. E eu não tô aqui dizendo se aconteceu ou não, tô dizendo o que a justiça disse. Então a gente precisa, hoje, é criar uma rede de proteção e acolhimento, primeiro, pra não acontecer com os atletas o que aconteceu com a Aranha, o que aconteceu com o Márcio Chagas, o que aconteceu com o Reinaldo, que foram atletas que se posicionaram ao longo do tempo e que sofreram represálias. E hoje, é legal a gente olhar pra nova geração e perceber que nós temos o Paulinho, que tá no Atlético Mineiro, que fala não só de racismo, mas como o racismo religioso, intolerância religiosa. Nós temos o Vinícius Júnior, que tá sofrendo violência na Espanha, que tá se posicionando. Isso. Nós temos o Richalos, que se posiciona não só sobre racismo, mas como machismo, violência contra a mulher. Então, nós temos alguns atletas jovens que vêm se posicionando. Então a gente precisa deixar de dizer que os atletas não se posicionam. E, claro, a gente precisa, de novo, criar essa rede de proteção e acolhimento pra que outros atletas falem, pra que outros atletas tenham coragem de denunciar o racismo que eles sofrem em campo, pra que eles não tenham medo de ficar marcado por aquele ato. E é legal porque eu conversei com vários ex-atletas já ao longo do trabalho do observatório, e muitos me dizem por que quando eu era atleta eu não denunciei. E eu digo, cara, primeiro que não existia esse debate tão grande que ele existe hoje. E, segundo, que é muito mais fácil denunciar sendo ex-atleta, porque a represália é muito menor. Então, a gente precisa entender, né? E a gente não pode cobrar que jogadores se posicionem, porque é o lado mais frágil da corrente, do elo dessa corrente. Então a gente precisa fazer com que o sistema todo fale sobre racismo e aí o jogador tenha coragem de falar. Se a gente olhar pro Roger Machado, o Roger sempre falou sobre questões sociais. Mas o Roger vai ficar conhecido mesmo quando ele é treinador do Bahia, porque ele tava num clube que se posicionava. E aí ele teve todo o amparo pra poder se posicionar cada vez mais. É isso. O importante é não andar sozinho, né? Que aí você se sente mais acolhido. É isso. Exato. Esse acolhimento é importante. A gente, quanto pessoa negra, sabe o quanto é difícil denunciar o racismo, né? Porque em diversos momentos o Marcelo tava falando ali e aí a gente vai lembrando de recortes da nossa vida mesmo, que a gente deixa passar situações por medo de represária, por medo de não acontecer nada com as pessoas e isso se voltar contra a gente. O que geralmente acontece. Então, na maior parte do tempo a gente deixa passar e às vezes não se posiciona. Mas muito importante essa fala do Marcelo. Mas a minha pergunta agora ela vai de encontro com um evento do ano passado que teve na CBF, aquele seminário em agosto em que você foi recebido junto com outras organizações que também tem trabalhos importantes dentro do futebol. E a minha pergunta ela vai centralizada em duas entidades que hoje, ao meu ver, não se posicionam efetivamente contra o racismo. Existem algumas ações, mas ao meu ver, já falei isso pra você outras vezes, são ações inefetivas. E aí, nesse caso, eu queria saber de você se te procuraram. No caso, a Comembol e a FIFA. Nesse seminário que você esteve no ano passado, estiveram presentes representantes da FIFA e da Comembol. São duas entidades que recebem denúncias, mas a gente não vê tantas ações efetivas. E aí, eu gostaria de saber se eles abriram um caminho ou buscaram um diálogo com você em relação ao trabalho do observatório. Dessas duas entidades, o que a gente chegou mais próximo foi da Comembol. Porque a FIFA, hoje, a FIFA alega que ela tem o código disciplinar que dá autorização pro árbitro parar um jogo de futebol e ela diz que tem, que é uma entidade que luta contra o racismo. Porque tem diversas... O que eu posso dizer, né? Diversas campanhas de combate ao racismo, mas que não se mostram efetivas. A gente está do mesmo jeito aqui do outro lado. O que a gente pode dizer, né? Porque é absurdo, não é? Porque, assim, uma entidade que se diz favorável à luta antirracista e à luta contra a LGBTfobia, ela não pode ser uma entidade que proíba que capitões de seleções usem uma abraçadeira com as cores do arco-íris. Não combina uma coisa com a outra. Ou você é uma entidade que luta contra a discriminação, ou você é uma entidade que proíbe manifestação durante o jogo contra o racismo e contra a LGBTfobia. Esse é o caso da FIFA. Falando sobre Comebol, primeiro que as entidades sul-americanas, tirando a CBF, elas não conseguem compreender o que é racismo. Quando a gente está falando de racismo no Brasil, para essas entidades, o que está acontecendo é xenofobia. Não é racismo. Eles não entendem como a gente entende. Isso eu já discuti com algumas pessoas que não são da Comebol, mas que transitam na Comebol. Então, a leitura da Comebol é que isso era ato de xenofobia. E a leitura da Comebol foi que, bom, vamos tomar uma ação. E aí a ação da Comebol foi aumentar a multa de 30 mil dólares para 100 mil dólares. A grande questionamento que eu faço é, primeiro, a Comebol precisa entender que só multar não resolve. E segundo, você multa, mas o dinheiro vai para o cofre da entidade e você não trabalhou com racismo. Porque é muito mais fácil um clube ele pagar a multa e não ter que fazer campanha, não ter que fazer ação e não ter que fazer nada. Então, a Comebol precisa entender que não basta multar, é preciso ir além. E aí a gente vem insistindo, né? A gente vem tentando, de diversas formas, chegar até a Comebol para que a gente consiga ter esse diálogo, para a Comebol entender que é racismo, mesmo o racismo não sendo crime em alguns países da América Latina, que aqui no Brasil é crime e que, conforme diz o Código Disciplinar da FIFA, racismo tem que ser combatido. Então, a nossa esperança é que a gente consiga um dia abrir as portas da Comebol e entrar e participar de uma campanha efetiva de combate ao racismo. É, esbarra um pouco naquilo que a gente falou, né? Desse entendimento mesmo da Comebol, dos jogadores aqui latino-americanos, né? Sei lá, desses países que disputam a Libertadores, Uruguai, Argentina, que tem uma população majoritariamente branca. Então, é difícil você conseguir fazer com que eles entendam o problema de um país que é continental, né? Como o nosso. Agora, foram oito anos para você chamar a atenção da CBF, né, Marcelo? Mas houve alguns avanços, né? Ainda que não na velocidade que a gente gostaria, mas houve avanços, por exemplo, perda de pontos para clubes, né? Em casos de racismo aqui no Brasil. Eu queria que você listasse assim um pouquinho mais para a gente. Outros avanços que você conseguiu aí com os seus relatórios, né? Com os seus levantamentos se implementar aqui no futebol brasileiro. É, isso é importante, assim, essa leitura que você faz, né? São passos lentos, são passos de formiguinha, mas são passos que eu acho que daqui a 20 anos, quando a gente olhar para trás, a gente vai perceber que a gente conseguiu fazer essa mudança. E quando eu falo a gente, eu estou falando de todas as pessoas que nesse momento estão discutindo o racismo e que estão possibilitando que esse debate aconteça. Incluindo vocês duas, né? Porque a gente está fazendo esse debate acontecer e levando ele para outras pessoas. Então, a gente vai perceber lá na frente que a gente fez uma pequena mudança. E aí a gente pode citar aqui, por exemplo, a alteração no RGC, né? No Regulamento Geral de Competições da CBF, ter a previsão de perda de pontos e de multa para casos de racismo no futebol brasileiro. Isso é uma conquista. Nós tivemos recentemente a lei que equipara racismo, injúria racial com racismo. Mas essa lei tem um artigo ali que trata especificamente de casos de racismo nas praças esportivas. Isso também é uma conquista. Nós tivemos agora, aprovada ontem, a Lei Geral do Esportes que fala sobre racismo e outras formas de discriminação. É uma conquista. Nós temos a maioria dos clubes no Brasil já se posicionando sobre racismo. Bom, se posicionar é contundente, não é. Mas se há 10 anos atrás os clubes nem isso faziam, então a gente conseguiu também dar um passo. A gente está percebendo empresas que patrocinam o futebol brasileiro se posicionando também, fazendo ações. Aí aqui dá para citar, e desculpa o marketing, né? Mas uma ação que a gente fez em parceria com a Vivo que foi possibilitar que seis homens negros frequentem o curso da CBF para ser treinador e tenham as licenças completas para que eles consigam se colocar em alguns clubes de futebol. Então isso também é uma conquista. Isso é uma conquista significativa, né? Porque de fato a gente está fazendo uma mudança na sociedade. Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que se a gente olhar para trás, a gente vai ver algumas conquistas. Eu acho que a maior conquista também é algo meio invisível, assim. Mas é algo que a gente precisa pensar. Antes a gente discutia só casos individuais de racismo. Hoje a gente já começa a discutir a não presença de negros como treinadores, como dirigentes, como goleiros. Então a gente está saindo de discutir o racismo individual para discutir a estrutura extremamente racista do futebol brasileiro. Isso é um avanço. Uma sociedade que não quer discutir racismo, isso é um avanço. Então eu acho que são diversos degraus que a gente conseguiu subir. Tudo ali amparado pelos dados, tudo amparado por uma sociedade cada vez mais atenta ao que está sendo dito. Como a Jordana disse, não só pelo observatório, mas por diversas pessoas e entidades. E a gente está levando esse debate cada vez mais para dentro do futebol brasileiro, que é um espaço que tem, de novo, muita influência nessa sociedade e que pode fazer uma diferença. A gente falou muito sobre o trabalho ao longo dos anos, os passos dados por esse trabalho do observatório, mas, inegavelmente, nesses nove anos de trabalho, se você pudesse resumir numa frase, qual que é o maior legado do observatório? O maior legado é o futebol brasileiro se reconhecer como um espaço racista. Eu acho que é isso. É inegável hoje que a gente reconhece que o futebol brasileiro, apesar de ter uma grande quantidade de jogadores negros, ele não é um lugar seguro para nós negros. Nem para jogadores, nem para jornalistas, nem para treinadores. Então, toda pessoa negra que trabalha com futebol, ela está correndo um risco. Ela tem medo da violência. E é isso que eu acho que é um legado triste, mas é um legado importante, porque a gente hoje consegue se unir, a gente consegue formar um grupo de pessoas negras que trabalham com esporte para que a gente consiga pensar novas iniciativas, se proteger, principalmente isso. e ajudar que outros nomes surjam. Eu acho que também é um passo importante. Eu vejo nos bastidores essa união de pessoas negras possibilitando que outras pessoas ocupem esses espaços que são tão embranquecidos. E só diagnosticando o problema mesmo que a gente consegue ir atrás de uma solução, atrás de um remédio. Então, a gente é muito grato pela existência desse seu trabalho, poder ser contemporânea, do nascimento desse trabalho, que começa com a questão racial dentro do futebol, mas também se abriu para outros caminhos. Você discutia discriminações no geral, machismo, xenofobia. Inclusive, um avanço social, a gente não poderia estar aqui. Duas mulheres comandando uma conversa que é sobre racismo, mas é sobre futebol. A gente tem que demonstrar um conhecimento. Como diria a Rita Lee, que morreu esses dias, não precisa só de culhão para falar de futebol. Dá para falar com ovário e úteros também. Obrigada, viu, Marcelo? De nada. Eu agradeço. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando. Eu costumo dizer que, infelizmente, estamos aqui falando de racismo, mas, felizmente, estamos cada vez mais ocupando espaços. E eu acho que tem uma fala que é necessária fazer aqui, que é também dizer que, se hoje a gente discute outras formas de preconceito e discriminação no esporte, isso também só está acontecendo porque lá atrás a gente discutiu o racismo. A primeira pauta discriminatória que foi discutida no esporte foi racismo. Hoje a gente está discutindo machismo, hoje a gente está discutindo homofobia, mas a gente começa a discutir a violência através do racismo. E eu acho que também é uma conquista muito grande do movimento negro, das pessoas negras. Eu acho que, falando com vocês, eu pensei nisso e eu acho que dá para refletir e dá para reconhecer, dá para que todo mundo reconheça que as pautas discriminatórias no esporte só estão acontecendo hoje porque lá atrás a gente começou a discutir o racismo. É isso, a gente trouxe essa fala aqui, Marcela, no começo da nossa conversa, que a sua iniciativa, hoje o governo brasileiro, a CBF, a Comembol, só tem esses números porque você, uma iniciativa civil, uma iniciativa pessoal, conseguiu se movimentar. E se não fosse a pressão sua, que faz parte de movimentos negros e outros, as cotas mesmo, só existem por causa da pressão de movimentos negros. Então, que bom que a gente se junta para levantar esses assuntos e fazer uma tentativa de mudar as estruturas sociais. É isso. Quer falar alguma coisa, Joane, antes da gente ir embora? Sim, o Observatório, a gente estava falando de legado, mas eu me permito, aliás, se o Marcelo me permite, eu sou um legado do Observatório. O Observatório entrou na minha vida num momento de descoberta enquanto pessoa negra. A gente sabe que esse processo para a gente não é fácil. A gente é levado a vida inteira a acreditar em diversas falácias e quando você se descobre uma pessoa negra e se vê em meio às violências que a gente sofre ao longo da vida e vai se percebendo, isso é muito doloroso. E o Observatório, ele entrou na minha vida justamente nesse momento. Eu sempre fui apaixonadíssima por futebol, uma torcedora que consumia absurdamente e transformei isso em profissão, consegui transformar isso em profissão. e através do trabalho do Observatório, eu consegui ter contato com outras pessoas que me acolheram em meio a essa caminhada. E o Observatório tem um papel fundamental na minha vida. Então, esse é um legado do Observatório, um legado do Marcelo. O Marcelo sabe dessa importância, mas aonde eu vou e sempre que eu tenho oportunidade de falar sobre isso, eu faço questão de reafirmar. O Observatório da Discriminação Racial no Futebol salvou a minha vida. Que lindo, que emocionante, Marcelo, você ouve isso, né? Depois disso, eu não quero dizer mais nada. Eu não tenho nem condições emocionais de dizer qualquer coisa. Sou grato, grato, grato por tudo que aconteceu na minha vida também, a partir da criação do Observatório. E é isso, também é preciso dizer que é esse esforço pessoal nosso, que muitas vezes as pessoas não entendem, mas é um esforço pessoal nosso, para que a gente continue existindo, resistindo e vivendo. o Observatório não existe porque é uma entidade reconhecida nacionalmente, ele existe porque eu decidi dedicar minha vida para esse projeto, mesmo não tendo reconhecimento financeiro para que isso acontecesse. Então, assim, grato demais e feliz de saber que o Observatório influenciou uma vida ao menos. Já sei de várias, mas isso que a Jordana falou é fundamental para que as pessoas entendam a necessidade de a gente se posicionar e lutar por direitos iguais. É isso, vai ser sempre pela coletividade, né, Marcelo? Nunca vai ser sempre individual. Bom, a gente conversou com o Marcelo Carvalho, que é fundador e é diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no futebol. Marcelo, obrigada. Vou pedir para abrir a câmera aqui para mostrar a todo mundo isso aí, obrigada. A gente vai sempre vestir a sua camisa porque é uma bandeira nossa mesmo, né? A gente não está usando só hoje. A Jo já me viu vindo trabalhar com as minhas várias vezes, inclusive, só tenho essa. Ela tem mais de uma. Ela sempre vem trabalhar também, então é uma causa que a gente acredita, a gente vem mesmo vestindo a camisa literalmente. Marcelo, obrigada pelo seu trabalho transformador, viu? Obrigado e agradeço e estou sempre à disposição, precisando, podem contar comigo sempre. Valeu, querido. Um beijo, até breve. É isso, valeu, parça. Estamos juntos. Ela está respirando, não está conseguindo nem falar, está emocionada ainda. Estou, não é. estou emocionada, mas é isso, estamos juntos. Obrigada pelo convite. Eu que te agradeço. A Pretoteca é uma casa maravilhosa, acolhedora e é um projeto que eu amo e sempre, sempre estou aqui. É isso, a gente está em casa aqui, esse sofazão, esse espaço é todo nosso. Um beijo para você que acompanha a Pretoteca nas plataformas de streaming e também no YouTube. Até a próxima. tchau. tchau. Obrigado.